Beleza como genética, vaidade por tradição. Os cuidados com aparência têm custado caro aos brasileiros. Gastamos mais com beleza do que com comida. Quem disse que toda mulher tem celulite? Se Fernanda é uma exceção, de outra sina feminina, ela não escapa. Gordura localizada, flanco, colote. Pequenas imperfeições que só a Fernanda vê. Quando elas surgem, a modelo sai da academia direto para a clínica de estética. A atividade física chega num ponto que parece que ela não evolui mais. Não tem mais o que você fazer para coisas muito localizadas. Que é onde entra a medicina estética. O que não tem limite são as novidades que chegam às clínicas de luxo de São Paulo para dar contorno à vontade de clientes exigentes. Nós estamos fazendo a quebra da célula da gordura na Fernanda, na nossa paciente, para reduzir essa gordurinha localizada no abdômen dela. Por esse motivo, o aparelho já é chamado de lipo sem corte. Ela pode perder até quantos centímetros no abdômen, se ela faz? Isso depende muito de cada paciente, do organismo de cada paciente. Mas nós temos pacientes que perdem 4, 5 centímetros em uma única sessão. Fernanda, agora, onde é que você vai tirar 5 centímetros nessa barriga, Fê? Ai, eu queria, agora a gente sempre acha. Benefício sem risco, que só dói no bolso. Uma sessão não sai por menos de 9 mil reais. E acredite, numa das clínicas preferidas dos ricos e famosos, não falta quem pague. Existe um mercado de pessoas que não querem cortes. E tem um tempo muito curto, eles não têm o tempo da cirurgia plástica, da recuperação. Então, eles precisam melhorar sem ter um tempo de pós-operatório. A empresária Marilda sabe que não custa pouco, mas não abre mão. Além da atividade física e da dieta, os tratamentos estéticos já fazem parte da rotina. Você tira aquela horinha para que você fique lá e o aparelho trabalhe por você. É um investimento que, para mim, eu acho que é um presente. Dependendo do endereço, o presente que embala a vaidade pode custar mais barato, sim. Estamos em Heliópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. Mas como será que esse assunto é tratado nos bairros mais afastados, nas comunidades? Será que aqui também tem dinheiro sobrando para investir no mercado da vaidade? Se engana quem pensa que não. Esse salão começou com uma pequena loja de produtos cosméticos, apenas uma sala e um cabeleireiro. Hoje, já são sete salas, sempre assim, completamente lotadas. 38 profissionais, um verdadeiro batalhão a serviço da beleza. Aqui, o preço pode ser até mais em conta. Mas qualquer serviço ou tratamento desses oferecidos em revistas de celebridade, ah, você encontra por aqui. Dona Cleide andava descontente com a sobrancelha. Já está ficando muito fina, né? Com a idade, já não cresce tanto o pelo, né? Queria um olhar assim mais expressivo. Nada que a Fabiana, uma especialista no assunto, não resolva com uma pitadinha de rena. Dá uma levantada no olhar. Dá um olhar mais sexy, dá uma estimulada no visual, no facial. Isso é muito importante. Se o problema são as manchinhas na pele... O que você está passando na pele dela? Estou passando uma argila verde, que é uma argila natural, né? Ela serve para o clareamento da pele, controlar a oleosidade, se casar. Para o rosto, para o corpo, para o cabelo. Para tudo, Socorro tem uma receita baratinha, baratinha. Muito abacate puro. Para hidratar o cabelo. Para hidratação do cabelo e dar um resultado muito bacana, muito legal. A enfermeira Viviane já frequentou salões chiques, mas aqui achou Socorro. Socorro, me socorre. Exatamente. É balela mesmo ou funciona? Funciona, mas tem que cagar no conjunto da alimentação, da celulite, não existe coisa melhor. Quantos quilos você já perdeu até agora? Doze. Cabelos crespos ficam lisos. Já fiz relaxamento, já fiz progressiva. Mudam de cor como mudam de roupa. Tons de loiro eu já tive quase todos. Aumenta a autoestima e haja fios para tanto alongamento. Esse cabelo aqui é, Dariane, ou você deu uma alongada? É, esse cabelo é meu, eu comprei. Comprou, pagou, então é meu. O salão anda sempre lotado. São quase 500 clientes por fim de semana. Equipe toda ocupada. E não basta fazer truque, ser cabeleireira experiente, tem que ter ouvido dos bons. E quem desabafa não vai embora sem conselho. Que a mulher, ela se cuide sempre, mesmo dando grávida, casada, bem casada. E não para o marido, nem para ninguém, para si própria. Angélica sabe do que fala. A ex-dona de casa já esteve gorda, deprimida, desleixada. Encontrou na vaidade não só um mimo, mas uma questão de sobrevivência. Que diz ela, salva até casamento. Estava separando, que não dava mais certo, e transformei ela, fiz o cabelo e o casamento deu certo. Como é que ficou o resultado, Simone? Ah, ficou ótimo. No salão da periferia, é assim mesmo. A cliente paga para ficar mais bonita, mas entre secadores, puxões no cabelo, cenas estranhas, leva de brinde muito mais. Hoje em dia, o visual é muito importante. Tem que olhar para o espelho e dizer, eu sou mais eu. Eu sou mais eu. Aquela dona de casa não sobrou quase nada. Quase nada. Continua sendo dona de casa, mas profissional e tem cuidado. Bonita. É, eu acho. Que vergonha.